Ah, eu não vejo, não vejo de mim mesmo, eu tô bem exausta, tô bem cansada, tô bem, assim, tô bem ansiosa, e o que aconteceu hoje, amiguinhos, aqui calor e vento em Mendelo, como sempre, um dia, esses dias, ar ficou bem fresco, e cheiro do mar, bem, bem gostoso, mesmo fazer coisas é agradável, né, e o que aconteceu hoje, hoje é dia 31 de junho, de maio, desculpa, dia 31 de maio, ontem eu fui pra polícia, porque muitos meus seguidores aqui e no outro meu canal ucraniano, muitos meus seguidores falaram que se governo caboverdiano não me ofereceu asilo político, ou outra forma de estar aqui legalmente, eles vão tentar me obrigar a pagar multa, e multa é bem caro, não sei quanto, mas parece mesmo bem caro, e eu não acho isso justo, e eu não tenho esse dinheiro, eu tô sem nada, eu tô indo pra Europa sem nada, mesmo sem nada, mesmo sem nada, alguns euros, poucos euros que eu tenho pra almoçar em Lisboa, e já na Espanha, eu não tenho como viver, eu espero que, eu não sei como eu vou, eu na verdade não sei, mas, tô cheia de vontade de viver, tô cheia de vontade de viver, sobreviver, e arrumar um trabalho qualquer jeito, qualquer jeito, mas é problema meu, Espanha já é problema meu, mas aqui, eu que respeito as leis, eu fui pra polícia tentar resolver esse problema, tentar explicar que eu tenho só uma vontade agora, sair de Cabo Verde, que aqui negaram me ajudar, negaram dar qualquer apoio, tal do governo, tal em geral. O comandante da polícia da imigração, o senhor Elvis, falou sim, sim, você pode sair, blá blá blá, mas depois começou a perguntar coisas estranhas, pra onde eu vou, o que eu pretendo fazer, ele parece que perguntou do que eu vou viver, tipo, que recurso eu vou usar pra viver na Espanha. Eu achei isso estranho, que ele pergunta, ele perguntou onde eu vou pedir asilo político, por quê, como, eu falei, eu tô saindo daqui, eu não tenho cidadania de Cabo Verde, eu não tenho conexão com Cabo Verde, eu aqui não, sem cometer crime nenhum, eu não dei ninguém a Cabo Verde, eu só quero sair, ele falou, não, nós não vamos te deixar sair de Cabo Verde, porque você, tipo, pediu asilo político, mas ninguém nunca me respondeu isso. O que eu devia fazer? Ir na praia, ficar três meses na porta do ministério, relações, como se chama aquele ministério, esperar? Então, não deu, não deu, não me ajudaram, não atrapalham ajudar os outros. Que a Europa oferece direito de viver, trabalhar, estudar, etc., não me atrapalham. Mas ele falou, não, 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 agora nós não vamos te deixar sair, porque é você, blá, blá, blá. Ele começou a usar seu estado de policial, de comandante. Eu me senti chantageada. Isso não é conectado com ele, do que eu vou viver na Espanha. Isso já é problema meu, né? Isso já é problema meu. Eu tentei explicar como foi complicado juntar dinheiro, que eu pedi dos meus amigos, seguidores, que algumas pessoas, duas pessoas vão me visitar. em Lisboa, vão chegar para Lisboa, dos outros países, para me ver, para me ajudar, para passar tempo comigo. Eu tenho viagem marcada, eu tenho opções de ir para a Espanha. Se não, eu vou para outro país que oferece ajuda, asilo. Isso já é problema meu. Ele falou, não, não, desse jeito não vamos, porque você aqui pediu asilo. Eu falei, mas, todo esse tempo, ninguém interessava se eu estou viva, se eu estou morta. Ele falou que vai ligar para o consulado, etc. Eu falei, tá bom. Eu queria gravar vídeo lá dentro, não me permitiram. Ele começou a ameaçar que vai tirar meu celular, vai confiscar meu celular, né? E por isso eu não gravei, né? Quem não acredita, pode ligar na polícia, o que aconteceu comigo. Eu não faço segredos. Eu sou pessoa 100% transparente. Isso é meu jeito de estar. Ser. Porque eu não tenho outro tipo de ajuda do que mostrar a minha vida ao vivo para ganhar salvação. Alguém me ajudou de informação, alguém me ajudou de consulta e de dinheiro também. Eu tenho vida drástica e eu uso minhas redes sociais para obter informações e consultas e outro tipo de ajuda. Isso é meu direito. E eu fui, então, eu fui para o consulado da Espanha, mas o senhor consul falou que, então, se eu entro primeiro em Portugal, eu devo que ir no consulado de Portugal. Eu fui lá. Com a minha mãe a gente foi. E lá, um senhor que nos recebeu, falou com muito respeito. E ele tentou, falou que vai tentar resolver, nós vamos passar só dois dias em Portugal, por isso, por isso, até menos de dois dias. Um dia e tal, né? Ok, dois dias. E depois eu tenho passagem para a Espanha. Ninguém teve me atrapalhar. Eu não... Eu não sou criminosa. Eu não roubo. Eu não violei lei nenhuma. Eu estava aqui sem visto porque eu não sou turista. Eu pedi asilo político. Eu pedi outro tipo de asilo. O sinal podia ser outro tipo. Mas, sem resposta, todo esse tempo, eles me mandaram esperar, esperar, esperar. Ir pegar outra fila, para pegar outra fila, para pegar uma fila. Sem respeito e com peixão. Por isso, agora vamos ver dia 4. Quando eu vou viajar, eu não sei o que fazer, se eles vão me atrapalhar. Pegar meu voo. Meus amigos, seguidores, pessoas desconhecidas que conheceram nossa história, do mundo inteiro, nos ajudaram para eu comprar passagem para a Espanha, para eu poder tratar o meu assunto. Eu tenho doença, eu tenho pré-câncer, que eu devo tratar. Cabo Verde não me oferece vida digna, apenas usar. Por isso, eu estou saindo. Se Naval me deixar sair, eu vou me matar no aeroporto. Eu não aguento mais ficar aqui, com essa situação. Isso é desumano mesmo. Eu não quero ser assim. Eu vivo com negativo enorme. Porque eu não sabia que aqui vou ser tratada desse jeito. E agora esperamos dia 4, para tentar sair, para resolver nosso problema. Esse senhor Elvis, não sei quem ele é. Pode ser ele estudou na Rússia, Cuba, pode ser os seus pais estudaram lá, pode ser ele simpatiza comunismo, pode ser ele simpatiza terroristas Hamas. Tem essas pessoas em qualquer lugar. Como quanto país menos civilizado, tem mais pessoas simpatizam regimes totalitários. China, Rússia. Agora o mundo fica só Estados Unidos, Canadá e Europa. O resto está envenenado de ditadura, etc. E tem essas pessoas, por motivos pessoais, tentam estragar a vida dos outros. Quem sabe o que eles têm na cabeça? Eles simpatizam aqueles monstros? Russos, chineses, cubanos, iranianos. E por isso, tudo que eu falo, estraga a sua visão, estraga a sua ilusão. Por isso. Por motivos pessoais, deve ser. Não gostou de mim, vai tentar fazer tudo para piorar a minha vida. Eu já paguei tudo o que ele ia pagar para esse Cabo Verde. Já aproveitaram o máximo comigo. Me deixam em paz. Me deixam sair dessa vossa desgraça. É assim. Mais uma vez chocada disso. O mundo ficou assim. O mundo ficou bem cruel. Muita pena. Cuidado para não acabar com esse mundo. Com essa com essa maneira de estar. É assim, amiguinhos. notícias não são tão boas, mas eu espero que a União Europeia vai tentar ajudar a sair. Que não devia. Mais uma vez, que não devia. Eu não devia ir ocupar embaixada espanhola, embaixada portuguesa. É por causa da preguiça e do carácter ruim dos caboverdianos. que aquele Elvis estava me tratando. E tudo com cara boa. Tudo com cara educada. Tanto cinismo dessas pessoas. Isso que eu odeio. Quando te falam coisas horríveis com cara boa. Com jeito educado. Normal. Eu também, quando um dia aqui vai ter fome em café, eu também vou dizer. Mas vocês não têm chuva. Vocês têm que aceitar morrer de fome. Isso é o destino de você. Alguém está ligando? Eu vou responder.